No último vídeo, eu mostrei para vocês, então, como inserir aqui cada convidado, cada nome de convidado e o RG, e em seguida, esse convidado aparecer aqui na linha de baixo, certo? Bom, então, a gente já está adicionando tanto o evento quanto os convidados do banco de dados, mas a gente ainda não trabalhou com a validação desse formulário. Ou seja, nessa aula, o meu objetivo é mostrar para vocês como validar os dados que vão ser salvos no banco. Por exemplo, aqui, a pessoa não vai poder clicar em adicionar com os campos vazios. Então, a gente vai determinar isso lá na entidade evento, que para ser salvo no banco, ele não vai salvar campos vazios. Então, e posteriormente, aparecer uma mensagem de sucesso, se a pessoa digitou tudo certinho e conseguiu salvar no banco, ou de erro, mostrando que ela tem que verificar os campos que tem algo acontecendo que está dando erro, que não está salvando no banco. Bom, então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a validação do convidado, que ele tem menos atributos, são só dois, o RG e o nome do convidado, certo? Então, aqui, eu vou colocar mais uma anotação, vai ser NOT ENT. Ou seja, ele não vai ser vazio, certo? E aqui, eu já peguei o import, que ele estava dando problema na hora de importar esse Hibernate. Então, eu vou importar ele aqui em cima. E eu vou colocar esse NOT ENT para o convidado também. Então, agora, o banco, ele não vai aceitar campos vazios, porque senão vai dar erro, não vai salvar, certo? Então, a gente já fez isso aqui na entidade convidado, agora a gente vai aqui no evento controller. Então, aqui no evento controller, ele está recebendo aqui, olha, o convidado, né, nessa requisição, com o método post. Então, a gente vai anotar também aqui, uma arroba valid, ele vai, então, validar esse convidado, certo? E aqui, olha, eu já deixei pronto, ele vai receber também este bin result, ele vai receber também esse redirect attributes, certo? Então, ele vai receber mais estes parâmetros. Então, como que ele vai, antes de salvar no banco, ele, então, vai fazer essa verificação se tem erros. Então, a gente vai fazer aqui um if. E a gente vai colocar esse result que a gente está recebendo. Vamos pegar esse método hasErrors. Então, se ele tiver algum erro, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse outro parâmetro aqui que a gente recebe aqui, attributes. Attributes, flash attribute. É esse daqui que tem um string e um objeto, certo? Então, a gente vai colocar aqui uma mensagem que vai aparecer para o usuário. Se ele digitar alguma coisa errada, essa mensagem vai ser verifique os campos. Então, ele vai, se acaso tiver algum erro no formulário, por exemplo, se o usuário deixar o rg em branco, ele vai entrar dentro desse, na hora que for fazer a validação, vai entrar dentro desse if. Então, esse método aqui vai redirecionar essa mensagem lá para a view, para informar o usuário que ele fez alguma coisa errada para ele verificar os campos, certo? E feito isso, ele vai redirecionar ele para a página do formulário de novo. Então, vai ser essa mesma aqui, esse mesmo redirect. Copiar e colar aqui. Certo? Agora, a gente também pode fazer o seguinte. É, pegar, vou dar um ctrl-c, ctrl-v nesse método aqui. Colocar aqui embaixo, depois que salvou no banco. E se acaso ele conseguir salvar no banco e não entrar nesse if, ele vai mandar para o usuário uma mensagem de sucesso. Vamos colocar aqui, então, convidado, adicionado, com sucesso. Vou dar um ctrl-s para salvar. Bom, mas como que a gente vai mandar essa mensagem lá para a view, detalhes e evento, aqui, olha, no formulário? Bom, a gente tem que, então, criar um fragmento que vai, então, ser incluído aqui no formulário. Tanto se o convidado deu algum erro na hora de salvar ou se deu a mensagem de sucesso. Então, a gente vai vir aqui, olha, nesse diretório template, e eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo, ele vai se chamar mensagemvalidação.html. Mensagemvalidação.html, certo? E aqui, olha, para facilitar, para não demorar muito, eu já deixei pronto o conteúdo desse arquivo. Então, vou dar um ctrl-c, ctrl-v aqui. Mas vocês podem ir digitando aí passo a passo para ver tudo certinho. Então, olha, ele vai pegar, então, esse método e ele vai verificar a mensagem, que é essa mensagem aqui, é essa mensagem que a gente passou aqui, olha, como o atributo, como o string atributo, certo? Então, ele vai pegar essa mensagem e vai passar aqui, olha, como um spam, certo? Vamos dar um ctrl-s aqui, só que a gente tem que incluir essa mensagem aqui, nessa página, onde a gente tem o formulário, certo? Então, a gente vai utilizar essa tag do timely, que é o thblock, que ele vai, então, olha, incluir a mensagemvalidação, que é essa mensagem que a gente acabou de criar aqui, certo? Aqui está faltando uma aspas. Bom, então, ele vai incluir essa mensagem, tanto se a mensagem, ela estiver dentro do if, caso dê algum erro, ou se tiver salvo o convidado e tiver tudo ok. Então, agora, a gente já pode testar. Vamos lá, olha, vou acrescentar mais um convidado no aniversário Pedro, só que eu vou deixar o campo, os dois campos, vou apertar o adicionar com os dois campos vazios, vamos ver se vai aparecer a mensagem de erro. Olha lá, deu certo, está vendo? Olha, verifique os campos. Alguma coisa está errada, agora eu vou colocar só o nome, olha, Bruno Alex, e vou deixar o RG vazio. Também, verifique os campos e olha para vocês verem, não salvou. Agora, eu vou colocar tudo certinho, vamos ver se agora vai salvar. E agora, salvou aqui, apareceu aqui na lista e olha só, convidado adicionado com sucesso, certo? Então, a nossa validação já está funcionando. Então, agora, é só fazer o mesmo passo a passo para a entidade evento. Então, aqui a gente vai validar, olha, o evento vai ser obrigatório ter um nome, um local, uma data, um horário. A gente não vai colocar arroba empty em todos esses atributos. E depois a gente vai vir aqui, aonde ele recebe esse evento para salvar no banco de dados. E a gente vai fazer a mesma validação, vou colocar um arroba valid. E também a gente vai receber tanto esse bin de result quanto esse redirect attributes. E também vai fazer, então, o mesmo passo a passo que a gente fez nesse método aqui, detalhes evento post, certo? Então, eu vou cortar um pouquinho o vídeo, já vou fazer isso para esse vídeo não ficar muito longo. Acrescentei o not empty para todos os atributos do evento, menos para o código, né? Porque o código é gerado automaticamente. Depois, eu fui no form evento, eu acrescentei a mesma mensagem de validação, que no nosso caso é uma coisa bem simples, então ela vai servir para esses dois casos, tanto para o cadastro de evento quanto de convidados. E depois eu vim aqui no evento controller, e aqui no método em que ele recebe o evento para salvar no banco, eu então também recebi como parâmetro o bin de result, o redirect attributes, e fez o mesmo if para verificar se tem algum erro. Se tiver, ele vai então mandar essa mensagem, verifica os campos, e vai redirecionar para o formulário cadastrar evento, que é esse método aqui em cima. E se der tudo ok, ele vai salvar no banco e vai dar essa mensagem aqui, evento cadastrado com sucesso. Certo? Então foi o mesmo passo a passo do convidado. Então, olha aqui para vocês verem, vamos lá cadastrar evento. Eu vou colocar, vou deixar tudo em branco e vou colocar salvar. Olha a mensagem, verifica os campos, certo? Agora, eu vou criar outro evento, vou colocar show, aniversário, cidade. Eu vou colocar aqui, clube central, a data. Vamos colocar qualquer data aqui, o horário, 21 horas. E olha lá, evento cadastrado com sucesso. Vamos lá na lista de eventos, ver se ele está aqui. Olha, show, aniversário da cidade. Então, está certinho, olha. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. A mostrar como fazer, então, a validação dos dados antes de ser salvo no banco de dados. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, então, a gente vai dar uma mexidinha na parte de layout. E, posteriormente, a gente, então, vai fazer o deploy dessa aplicação no Heroku. E também criar um banco Postgreets SQL dentro do Heroku. Então, eu espero vocês. Até mais.